Neste sábado teremos o evento da Maratona da Solidariedade no Hall do Criciúma Shopping. E um dos nossos parceiros é a Academia Fitness 24 Horas que inaugura hoje. Nós estamos recebendo no estúdio do Ver Mais o diretor técnico da rede, a Fitness 24 Horas, o Vitor Mendes Breg, Daniel. Olá, Vitor! Boa tarde, seja bem-vindo! Muito boa tarde, obrigado! Nossa, obrigado a nós, né? E essa parceria, a inauguração hoje, como é que está a movimentação? Estamos a todo vapor lá, ansiosos por inaugurar. A academia começa daqui a pouco, às 19h, a gente abre as portas para a visitação. E é um orgulho imenso poder inaugurar essa unidade agora de Criciúma. Sim, e saúde, né? Adoro, né? Adoro fazer exercício, o pessoal já sabe aqui, né, Vitor? E é demais, a proposta de vocês é bem diferenciada, né? Bastante diferenciada. Nós temos uma metodologia própria, algo que exatamente no meio dessa pandemia é um grande diferencial. A gente não trabalha só com exercício físico, mas trabalha também com saúde integrativa sistêmica, ou seja, saúde, bem-estar, saúde mental, tudo que vai para um ser humano integrado, né? E é isso que eu ia te perguntar, porque eu estava conhecendo um pouco de vocês e me chamou a atenção isso, quer dizer, essa integração com a mente, com a saúde mental, algo que a gente tem destacado no Vermais, né, que não só a saúde física, mas a saúde mental é muito importante e tem afetado por conta da pandemia, né? Bastante, né? E a gente entende que esse ser humano, ele não é um ser humano em caixinhas, né, separado. A mente não está distante do corpo, elas são coisas que estão sempre juntas, conectadas. E é essa visão que a fitness traz dentro de uma metodologia, que a princípio a ferramenta é exercício físico, é movimento humano, mas que vai muito além, né? Inclusive entendendo a mente como algo que faz parte e que participa junto. Achei demais, demais. É 24 horas mesmo? 24 horas. Tem certeza? Você falou a uma da madrugada? É, essa é a grande pergunta sempre, né? Domingo também? Domingos, feriados, Natal, Ano Novo, a gente não fecha nunca. Olha só! Uma das atrações é jogar a chave fora na inauguração, né? É, que legal! Boa, boa, né? O pessoal que é meio assim, né, acorda de noite, não tem nada pra fazer, vai fazer exercício, né, gente? É verdade. Mas quais atrações, então, tem o pessoal que tá em casa assistindo a gente, vai acompanhar já a partir de hoje, que faz parte junto com a maratona, né? Maratona da Solidariedade Amanhã. O que que vai ter lá o pessoal que for visitar? Nós estamos reunindo nosso grupo aí de professores, nossos melhores professores, pra trazer todas as aulas de ginástica, aulas coletivas, a própria musculação vai estar funcionando, mas amanhã no evento a gente tem as aulas coletivas, yoga, body pump, body combat, body step, enfim, a gente vai ter várias atrações, várias atividades coletivas, né? Mas, obviamente, com afastamento social, com toda essa segurança, pra exatamente fomentar o bem aí, né? Trazer, arrecadar alimentos pras pessoas que precisam, né? Ai, com certeza! E foi tão bacana aquele último evento que a gente fez juntos, né? Ali na Praça das Nações, no Parque das Nações, eu adoro muito, eu achei demais a vibe, como todo mundo respeitou, como foi legal, né? Aquele encontro também, achou, Vitor? E traz uma energia boa, né? A gente percebia aquele brilho no dia, né? As pessoas se sentindo bem, fazer o bem e baseado ali, a partir de movimento, né? Quer dizer, se movimentando, saúde em todos os sentidos, realmente integral, isso foi fantástico. Exatamente. O pessoal é uma força-tarefa, então, mais uma vez, pra arrecadação de alimentos a serem destinados para famílias carentes do nosso município. Então, você não pode perder essa oportunidade. Ó, o que vai ter no evento? Eu vou ajudar o Vitor, além dessa questão aí da fitness, né? Nós temos aí aquele balão, o portal DND bem legal, no hall de entrada, vai ter aulinha de capoeira, de boxe, exemplos da escola de boxe imigrantes xadrez, ou melhor, a escola de boxe imigrantes, tá tudo junto aí, xadrez da Fundação Municipal de Esportes. Também circo, que o shopping vai trazer um DJ também. A IUP Brinquedos vai trazer cama elástica pra gente, aulas com academia, então, a fitness, tanto hoje, né? Começa às 19h, 7h da noite, como no sábado também, imperdível, né? Demais, Vitor, eu agradeço, né? Claro que hoje foi pra conhecer, pra te conhecer, né? Trazer, então, um dos parceiros da NDTV, né? Dessa maratona tão legal. Você é de Florianópolis, é isso, Vitor? Sim, sou de Florianópolis. E a rede é de lá? Vem de lá? A rede nasceu lá, né? Nós já estivemos aí presente em vários lugares do estado, como Itapema, mais pro norte. E essa é a primeira unidade mais ao sul, né? Então, a gente tá bastante ansioso por conta disso, assim. E outra coisa que é fundamental, que a gente percebeu, que Criciúma é uma cidade acolhedora demais, né? Eu já tô dando endereço daqui, inclusive. Ali que eu moro aqui em Criciúma, já me sinto parte. Sim. Porque é fantástico, assim, o atendimento nas pessoas, nos lugares, é tudo maravilhoso. A gente tá encantado com a cidade. Que demais. É, e exatamente, nós temos isso. A gente, não é porque eu sou daqui, mas nós somos muito acolhedores, né? E essa questão de exercício físico, de práticas, de academias, enfim. Antigamente, Vitor, se via mais em Floripa, até por conta lá do pessoal, era muito preocupado com corpo, né? Praia, tal. Tinha tudo isso. E hoje em dia a gente vê muito isso aqui também, né? Na verdade, é uma onda nacional, né? Mundial. As pessoas cuidarem do corpo, não pela estética, gente, mas pela saúde. É, Gisele, tem uma coisa que vai além, né? É a primeira vacina descoberta, né? O exercício físico e essa saúde cuidada, realmente, é o que dá a gente uma tranquilidade da imunidade. Essas coisas todas que estão aí, que estão em voga hoje, né? É, exatamente. Vitor, demais. Agradeço a sua participação, né? Convidando, então, vamos convidar eu e tu junto aqui? Opa! Na Câmara 2, a gente tá junto. Convidar o pessoal a participar. Hoje acontece também a inauguração, amanhã é a Maratona da Solidariedade, mas assim, são eventos gratuitos. É só chegar, né, Vitor? Trazer a doação, claro, pra quem precisa, né? Exatamente. É fazer o bem, né? Venha fazer o bem. Então tá bom, vamos juntos fazer o bem. E essa é a proposta, né? Agradecemos a presença do Vitor, o diretor técnico da rede, a Fitness 24 Horas, e ele disse que é 24 Horas mesmo. Então tá. Vamos lá, brincadeiras à parte, que importa aí é saúde pessoal, ir atrás mesmo buscar isso.